Quando você está bem pertinho dos outros, você está certa de que seu hálito é puro, seus dentes muito brancos? Diga que sim com o novo creme dental Close-Up. Sua cor vermelho transparente é a combinação de dois super branqueadores e um antissético bucal. Essa ação combinada deixa seu hálito mais puro e seus dentes no ponto mais branco. Mesmo que você fale de pertinho, pertinho, creme dental Close-Up para aproximar sorrisos.